Polícia prende suspeito de latrocínio contra professor em Goianira. Acompanhe a reportagem de Marco Antônio Ferreira. O crime aconteceu na sexta-feira da semana passada. De acordo com a polícia, o suspeito já tinha passagem e conheceu o professor em um aplicativo de encontros íntimos. Autor e vítima foram flagrados juntos em diversos lugares. Já na casa do educador, o rapaz aproveitou o momento de distração para dopá-lo. O autor e a vítima viam um combinado encontro num site de relacionamentos. O autor é garoto de programa. E passaram o dia juntos, almoçaram juntos. Havia filmagens deles juntos, almoçando pela cidade. E na tarde do dia 22, ele decidiu dopar a vítima com medicamentos. Ele perdeu a consciência. No que perdeu a consciência, ele aceifou a vida da vítima e roubou dela veículo, televisores, celular, outros aparelhos eletrônicos. A prisão do suspeito foi realizada pela Rotam, que encontrou objetos que tinham sido roubados do professor. A Rotam também se dirigiu até o receptador de alguns desses objetos. Fomos até a sua residência e ele não estava. Conseguimos informações de onde ele estaria trabalhando. Ele trabalhava em um pit dog aqui na cidade de Goianeira. Fomos até esse pit dog e o abordamos. De imediato, ele confessou a autoria do latrocínio e informou para a equipe de Rotam que em sua residência estaria pertence da vítima que ele havia roubado no dia do latrocínio e também uma arma em sua residência, que segundo ele, ele usou essa arma em outros crimes contra outras vítimas, que ele sempre agia dessa forma. Embora o crime tenha ocorrido há uma semana, o fato de o suspeito ter sido encontrado com itens roubados do professor justificaria uma prisão em flagrante.